Madre, tem um bafão bafudo pra te contar. Opa! Bafaço! Vai! Bafo meia? Bafão. Deixa eu finalizar, peraí. Finalizei. Podem contar a fofoca. Muita vez. Vai, conta, Terezinha, conta. Anda, conta, conta, conta. Comadre, eu tô arrasada. Ah, já sei, o espelho, né? Ele é sempre cruel com você, Terezinha. Ô, sua gestante de ET, sai pra lá. Ô, para, vai, conta. Deixa a Tiaca contar. É o Sanderson, comadre. O que é que tem o Sanderson? Ai, caiu da moto. Não, não foi isso, não. Ai, a moto caiu em cima dele. Também não foi isso, não. Foi uma coisa que não foi isso, mas é uma coisa muito pior. O quê, gente? Fala, Tiaca. Fala, Tiaca, eu não tô acontecendo de falar nada. O Sanderson? Por enquanto, tão dizendo que é só boato. Meu pai, mas o que que é? Eu prometi pra família dele em São Paulo que eu ia tomar conta dele aqui. Então, comadre, não tem aquele seu... Qual o nome que eu amo, Tiaca? Miltinho. Seu Miltinho Pinto? Ali daquela casa ali debaixo da esquina. Aquele bachatinho. Aquele bachatinho. Baco de onço horroroso. Sei quem é. Esses dias ele tava pedindo uma informação na rua, passou um passarinho aqui na reta, ó. Morreu o bichinho de parada respiratória. Ah, gostado do bichinho. Comadre, tão dizendo aquele Sanderson, isso aqui, ó. Ah, que 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 é isso? Não, 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 não. Gente, mas meu bichômetro nunca erra. Meu radar é infalível. Ele olha e diz logo, é afeminado. Não, mas Sanderson boneca, não. Me recusa a acreditar nisso. Comadre, o povo tá falando. É a voz do povo, é a voz de Deus. Terezinha, eu sei muito bem que você já deu uma acelerada ali naquela moto. Você deve ter percebido alguma coisa estranha, não? Sabe qual é a mal de vocês? Se eu tô metendo na vida dos outros, prestar atenção na vida dos outros. Eu, hein. Eu, agora a gente tá sabendo que esses homens de hoje é tudo total fleca, né? Eu não me jogo meu corpo, nem minha mão no fogo por ninguém. Mas como já dizia minha comadre, se ele não é, o anjo da guarda dele é. Ah, que isso, gente. O povo fala demais, eu, hein. Ai, gente, ficar sabendo logo hoje que eu tô, entendeu? Eu tô sensível, entendeu? Fiquei mexida. Tá vendo? Fiquei mexida. Olha meu coração, Terezinha. Tá batendo diferente. Gente...